Aproveita já para se inscrever se não é inscrito. Ativa as notificações, deixa o like, comenta e partilha. Bicho, você. Próxima questão, Jessica. Eu é que faço, mano. Tô tão curiosa, meu Deus. Diga-lhes o nome do cantor famoso que já te conquistou. São vários, mas... Ai, ué, ué, outras coisas é azar. Mas quem então são os manos, famoso? Que tal dar em cima da Jessica Pitbull, hein? Vão só vos morder, papá. Jessica, então, é Pitbull. O nome já diz tudo. Ah, ouviram, né? Vão bora vos tirar um naco. Continuem, então, a brincar com o dog que não é castrado. Vão ser cebolas picadas, só choros. Teremos só um nome. São vários? São vários. Ah, quais? Só um nome. Não, pode dizer até meu nome de todos agora, né? Eu até nem sabia que eram vários, mas como... Mas todos levaram não. Mas diz os nomes. Ai, meu Deus, depois tem mora a mulher. Não, se for verdade, não. Esse problema já não é teu. Quem te conquistou? Vai estragar a Lari. Ah, é? Mas se levou não, não estraga o Lari. Se levou não. Hum, é, não pegou de outro problema. Esquiva! Ei! Ai! É assim, se quiseres esquivar e não quiseres dizer o nome da pessoa que já te conquistou, um famoso, temos aqui para ti Terra Vermelha. Ai! Minha irmã... Tá com um bom aspecto. Se azar, eu só lembro o nome de um que não tem mulher. Então lembra. Não é para chupar tudo. Não, é só uma colheira. Só uma colheira. Mas não prefereis mesmo dizer o nome assim de alguém que já te conquistou? Ai, meu Deus, eu vou ter maculho. Isso é Gindunga. Não é Gindunga, é Terra Vermelha. Você não vai querer me matar? Não faz mesmo dizer o nome? É, meu Deus, eu lembrei ainda o nome. Quem, quem, meu Deus, é, Jesus. Rapaz, eu vou sustentar, vai só tem maculho, vai, só uma coisa, vai me tratar, prepara as ervas, vai, Jesus. Vamos, Jéssica. Tá com um bom aspecto isso, vamos. Hum, hum, hum. Não, primeiro engole, pode cosber água. Gostava mesmo só dizer o nome de quem te conquistou? Essa conquista foi como? Hum, muito profunda, minha irmã, vai estragar o lar é milionário. Sem limite vai entrar em problema. É, minha vida. Muito bem, Jéssica, vamos passar então à próxima questão. Hum, só para maculho vais me tratar, tu vai te avisar. Você vai ver. Não vais apanhar nada. A luta que vai acontecer aqui no Sem Limite. Jéssica Pitbull já fez uso de alguma substância, jardá, por exemplo, para ter este corpo. Minha jardá, vamos, eu fiz de milho, minha irmã, aquela bula bem fritada, com bastante gendulho. Tá uma vez, essas manas, nunca abrem o jogo, se é jardá ou não. Gostam, vamos, falar outras coisas. Epa, mas também não sei se a Jéssica Pitbull tem jardá ou não. O corpo dela parece um bula natural. Hã? Quem acompanha o meu trabalho da Jéssica Pitbull? Será que o Pitbull aí tem jardá? Hã? Ou é mesmo natural? Hã? É que o mataco dela também é bem recheado. Hã? É mentira. Então, deixa aí nos comentários. Quero saber se é jardá ou não. Essa menina é moratá, mora natural. Ou é como? Oi, amém! Ai, meu Deus! Nunca usaste jardá? Nunca pensaste em usar também? Não, nunca pensei. Nunca recebeste um convite para usar a Jéssica Pitbull? Convite, por acaso, já recebi. Mas há muito tempo, acho que eu tinha 16 anos, quando eu comecei a treinar, no ginásio em que treinava, os personagens lá já se injetavam, as meninas. E, ah, mas eu sempre fui uma menina de investigar, né? Apesar de que alguma vez me acham parva, mas eu não sou parva, então. Ou então, eu sou uma miúda. Vou ser presidente daqui a pouco, vamos ver já. Gamer. Pó na boca! Tá calado. Então, nunca fiz isso. Graças a Deus. Eu mesmo sou a Lambleu, fiz da Emília. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Jéssica Pitbull, qual é o seu nível acadêmico? Olha, eu estive estudando na Universidade Tocuista. Estive a fazer o segundo ano da Universidade. Qual é o curso? Direito. Direito. Mas tive que trancar por causa das atividades. Não estava a dar jeito. E então, tive que... Mas direito, querias ser jurista? Querias ser advogada? Não, procuradora. Procuradora, procuradora. Procuradora, é atualmente. Mas pensas voltar a estudar, não? Claro, o próximo ano tem que retomar os estudos, né? Tenho que terminar a minha formação. Eras uma aluna aplicada, Jéssica? Sempre por acá, sempre fui. Sempre fui. Em todas as escolas que passei. Passei na 1 de dezembro, fiz a primeira. Passei na 147, fiz a base. Passei no Instituto da PIR, aqui nos quartéis generais. Fiz lá o médio. Fizeste o médio no PIR? Sim, na PIR. Na PIR? Já fiz também testes lá na Universidade Católica, Maileia Rígio Mirma. Não conseguiste. Eu que não sei nada de matemática, desisti bem rápido. Não gostei nada. Fui embora numa privada. Matemática é só para contar os cachês dos shows, né? Não, aquele de aprender do bairro, das nossas mães naquele tempo. Passar a próxima pergunta. Jéssica Pitbull, tem namorado? Não, não tenho namorado, só ter uma menina. Não, por quê? Porque não aumento. Quero primeiro, tipo, dar espaço, fazer mais, trabalhar mais. E o que é que o namoro impede? Tipo, o problema é que o namoro impede. Não, nós faz sombra ciumento, Mirma. Nós sentem. Nada, sombra ciumento. Não namoras por causa da tua carreira, é isto? É, tipo, entre aspas, entre aspas, né? Tipo, todas nós precisamos de um calor. Aquela hora quando você vai dormir a dois, está falando de uma mulher sol e minha irmã... Deixa! Deixa! Tem que ter aí um companheiro, né? E tu não tens isso? Não, eu, tipo, eu, por exemplo, eu tenho, né? Eu me sinto feliz da formação. Não, calma. Tu estás solteira, sem namorado? Sim. Não tens ninguém? Solteira assim, sozinha, não? Não, solteira assim, sozinha assim. Esse de marrasta, eu não sou pato de ninguém, nenhum homem tem que fazer de pato, minha irmã. Eu não sou kit de ninguém, atenção. Vou morrer. Bom, Jéssica, calma, calma. Eu, que vamos passar a próxima. O que representa a cantora Noite e Dia para ti? Noite e Dia, o que representa para ti? Para mim não representa nada, vai representar quem? Sim! Nada, enquanto cantora, futurista. Rê, também precisa falar já assim da outra. Nada, mesmo que também não tem papa na língua, não tem sopa, não tem cabideira na língua. Não é assim. Você é mais jovem, você é em dengue. Noite e Dia já está nesse game há muito tempo. É sim, senhora, rainha. É sim, senhora, moça, mana, moça, que você deve respeitar. Para lá com isso, pá. Você, jovem de agora, não está a ter respeito, pá. Como é, então? Tal, em contrasta mais velha no game, mais tempo que você, muito mais tempo que você. Dê certeza que você se inspira também na outra, sim, senhora. Então, a antiguidade que é um posto, você que é um pau de vassoura, não respeita, senhora. Meu Deus. Ai, cebolas picadas. Só choro. Isso de perder a umidade não é bom, jovem. Muito cuidado, ah. Nada, não me inspiro nela, não faço nada que ela faz. Eu faço minha carreira, faço minha vida, minha irmã. Ela me representa buscar a minha filha. Não acompanhas a carreira de noite e dia, não cegues, não ouves, não danças. Seguir como? Seguir a carreira, ouvir os passos, ter uma inspiração, não te inspira, não te motiva. Claro, não me motivei nada, mas ou isso noite e dia, e até fazer sucesso também. Eu vejo a página dela no Instagram, a gente se segue. Segue isso, sim. Normalmente, isso é normal. Mas agora, de se seguir, de adepto, de se inspirar, de fazer, minha irmã, esquece. Cada um tem ganho a pão dele. O meu pão, para conseguir, demora, eu não fazia essa água no meu pão, não. Eu sei, eu sou astuta a dizer. A noite e dia, para ti, não é a rainha do Kuduro? Não, não é a rainha do Kuduro. Kuduro não é a rainha, não existe rainha, essas coisas já esquece. Chama e fala da cara, você não é nada, tu não estás com nada. Avança já outra pergunta. Muito bem. A pergunta é de rainha. Ai, meu Deus, Jessica Pitbull, qual é o conselho que és deixar para aquelas meninas que gostam de namorar com os senhores mais velhos? Ai, quer dizer, essa pergunta, embora, quem tinha que fazer a Jessica Pitbull na Edivânia. Porque a Edivânia, embora, é que tem já umas andanças, ouça, umas especulações. Epa, para quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui no cartão. Não, é só clicar e ver o vídeo da Edivânia, embora, por causa dela, com o PSA da TPA. Epa, escolha, cada um com essa escolha, a mínima. O amor não tem idade, não tem fronteira. Já cantaram, o amor não tem idade. Quanto mais fronteira. Olha já esses assuntos, entendem bem dos assuntos. Surrijam e sorrirem. Querem mostrar os dentes ou quê? Bicho, você. E aí, cai mais ou menos isso. Cada um com essa escolha. É normal. Ou também o meu primeiro namorado tem a 30 anos, tem a 16 anos, não tem problema. Não! Ei, ei. Errei o quê? Olha já os conselhos, é dos vossos ídolos da mungua. Assim mesmo tá bom. Primeiro namorado era tinha a 16 anos, namorado tinha a 30. Assim tá mesmo bom. Minhas irmãs, vocês que não são miúdas, menores de idade, tem a 16 anos. Nada disso de namorar morar com o homem de 30. Primeiro é que por lei já tá errado, é crime. Depois os outros vão embora preso, porque não, ela já aguenta. É mentira. Não adianta só ter muito fogo aí na tanga. É aguardar, esperar o momento, é. Fez de 8 anos. Viva a tua vida. Nada de querer viver embora apressada. Isso não tem nada a ver. E meus irmãos também que têm 30 anos. Vamos parar com isso. Quem disse que você que tem 30 anos, quer o quê com miúda de 16? Mas você que tem 30 anos mesmo, vai se tundimbar miúda de 16 anos. Assim tá bom. Na tua cabeça não te pesa, mano. É, nada, eu não consigo, eu não assim vou me meter. Se miúda de 18, 19, 20, 21, 22, 23, me custa. É, é miúda de 16 anos, tenho 30, vou meter mesmo uma coisa na miúda de 16. E vou me sentir mesmo bem. Pensa ainda bem, se fosse na tua irmã, ias gostar? Não ias. Depois os nossos cabos já tão bem grosso. Vai se meter aí mesmo só pra magoar. Mô irmão, deixa, mano fino, deixa. Não faz isso, deixa. Se esse miúda alguém que tá me mandando em Bandeiro da África. Mas vem embora, coitado. Vamos passar a próxima pergunta. Jessica Pitbull, quais são as qualidades que tu procuras em um homem? Epá, eu não procuro qualidades. Não. É, o homem que escreve, porque vai estar comigo. O que é que tem que ser? O que é que tem que ser? Ele tem que ser aquilo que ele é. Eu não vim pra lhe mudar, né? Porque ele, por exemplo, se me dizer deixar de cantar, eu não vou deixar de cantar. Se eu lhe dizer também, olha, deixa de ir nas noites, ele não vai deixar porque é um hábito dele, ele gosta. Mas qualidades que tu aprecias no homem? Qualidades, tipo, epá, se é formado ou não, não importa. Se é matumbo ou não, não importa. Se é matumbo, vamos casar. Se é formado, vamos casar. Se é bacageiro, vamos casar. Qual é o problema? Se é pescador, vamos casar. Então, qualidades mais importante é o cuiúho, se tá cuiar. Vamos ver. Vai me mover as coisas, minha irmã. Deixa, deixa. Passamos à próxima pergunta para a Jéssica Pitbull que está connosco hoje no Mesa 2. Pergunta é a seguinte. Jéssica, na tua opinião, quem é a mãe grande do Kuduro na atualidade? Mãe grande do Kuduro. Kuduro tem mãe grande a fazer na livre, você sabe, eu não sei. Da atualidade, quem é que tu achas que está a bater? Jéssica Pitbull. Tá só fecha. Tu és a mãe grande do Kuduro. Eu não sou mãe grande. Eu não vim aqui buscar título. Vim mostrar aquilo que eu sei fazer. Porque Jesus, quando veio, minha irmã, ele não explicou, não se agabou. Sou filho de Deus, me amam. Ele chegou, foi e os discípulos fizeram o que seguiram. Então, eu faço aquilo que eu sei fazer. Que Deus me abençoe. O meu povo faz quem ser. Sega a Pitbull. Outro livro. Próxima questão, Pitbull. Cita cinco canichas do Kuduro. Todas são canichas. Agora cinco não. Todas são. É melhor eu tomar vinho. Mais vinho na minha testa. Nomes de todas. Todas que você conhece. Conhece escor. É. Nunca. 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 E você que tem que dizer. Nomes. O povo sabe. É assim. A pergunta é para citar nomes. Jéssica, não podes dizer todas. Não. Não dices os nomes. Não. Vamos ter aqui flor de raiz. Ai meu Deus. É. Isso é a Zaria. Não vais dizer o nome? Não. Todas são. Vou ter uma flor. Dá aqui uma flor. Uma flor de raiz. Eu vou chamar-me de flore. Tardeiro. Claro que tardeiro. Jéssica Pitbull. É verdade que já tiveste um caso com o kudurista pai profeta? Eu. Eu. Lá apanharam. Fala a verdade Jéssica. Fala a verdade. Como então? Eu. Eu o que? Tá a responder já com essa arrogância. Porque assim pai profeta não pode ser teu namorado. É. É o rei das profecias. É mesmo. Vai já abrir o caminho. Ah. Hehe. Eu. Sim. Lá em casa você me falou ainda. A pergunta veio lá do casa. Jaime. Tá aqui a pergunta dos internautas. Não. Deixa eu ver se a pergunta é. É mesmo essa a pergunta? É mesmo essa? Jéssica Pitbull. Já teve um caso com o kudurista pai profeta? Justifique eu. Sim ou não? É óbvio que não. Não tem como. Por quê? Eu. Ah sim. Você e ele. Prefiro namorar com o pai banana. Epa pai profeta. As tuas profecias não dá certo. Aí mesmo não tem mesmo espaço pra ti. Então não sei. Manda embora escolher o pai banana. Agora não sepa. Os dois são latões. Qual é o latão que cuia mais? Epa. Pelos vistos o latão que cuia mais é o pai banana. Então quer dizer que a Jéssica Pitbull. Entre o pai profeta e o pai banana. Embora que os dois são pais. Ela quer o pai banana. Será que é porque o pai banana tem a banana? E o pai profeta é o ida das profecias. Ela não quer embora um bíblico. Quer embora um ida que tem o tundimbo, a banana. Não sei papá. Deixa aí nos comentários. Quem seria o pai ideal para a Jéssica Pitbull? Pai profeta ou pai banana? É conta por docento. Então quer dizer que o pai banana tem chances com a Jéssica Pitbull? Tem. Tem. Olha, pai banana aproveita.